Senhor Jesus Cristo, amado Pai Celestial, nós estamos agradecidos ao Senhor neste entardecer, pela tarde, a bênção deste dia e esta reunião que o Senhor concedeu, vista pelo Senhor, antes da fundação do mundo, que a irmã Ludmila decidiu receber o nome do Senhor Jesus Cristo em sua vida, venha abençoar este ato batismal, esta palestra, agora neste entardecer está aqui a tua filha, irmã Ludmila, convicta, decidida, para receber o nome do Senhor Jesus Cristo em sua vida, cela este propósito e esta convicção no coração dela, este nome leva sempre, então conforme a tua confissão, como ministro do Senhor Jesus Cristo, eu te batizo, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, amém. 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 Senhor Jesus, obrigado pela Bíblia da Mãe Ludmila, que nesta tarde recebe o nome do Senhor sobre ela, encha o coração dela com o teu Espírito Santo, pois pedimos no nome de Jesus Cristo. Vai e vai, Deus te amém. Sendo com o Jesus aceito, hás de ter o seu perdão, nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Amigo, nossa fé é a esperança do povo